vamos lá gurizada vamos voltar para essa parte que vamos ajeitar esse layout landscape que ele está feiozão o nosso layout não está bonitão o portrait mas dá para engolir esse cara aqui está feiozão então vamos pegar e ajeitar esse cara bom então se a gente vai ajeitar o landscape a gente só vai ajeitar esse cara aqui né então dá para eu não sei por que misérias quando eu clico em design não consigo dar zoom agora consegui mágica que bom vai dar para mexer tranquilamente bom esse cara aqui ó ele está em linear layout né que a gente pode fazer pode fazer em vez de ter um linear layout a gente poderia colocar mudar esse cara para um construente layout né então a gente com esse cliente layout só para mas para gente poder variar trocar os autos de autos Oi e aí que que vai acontecer ficou perdidão no nosso nosso layout o barra tá tudo congelado e agora eu vou fazer bom vamos devagar nas pedras ai 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 esse cara tá muito grande esse 2019 ai ó é vamos deixar assim por enquanto então a primeira preocupação quando a gente usa consulente layout eu a gente vai posicionar os elementos de acordo com os vizinhos né os caras que estão do lado então é importante colocar o id o id que a gente entenda né a gente coloca aqui altera bom eu vou puxar e colocar aqui para o cantinho esse cara aqui no nosso nossa imagem para meio que manter o mesmo comportamento de antes de estar no canto eu vou grudar esse favorite move né para cá para cá e esse cara aqui esse ano dá para gente usar também esse cara aqui grudar lá no canto atirar aqui para cima para baixo esse cara ele tá bem ele tem uma largura bem grande né eu vou tentar fixar é legal fixar algum deles para a gente deixar um automático né eu vou colocar 120 aqui ó e vou colocar 8 de espaço que ele vai ter entre favorite move e ele mesmo a parte do left né e aqui esse cara aqui eu vou deixar vou colocar math constraint para ele crescer de acordo com o tamanho da tela então digamos que esse cara aqui vai estar com uma largura fixa né de 50 dp e esse cara aqui também vai estar com uma largura fixa e só que esse cara aqui vai ser uma largura adaptativa de acordo com o tamanho do layout math constraint 0 dp que a gente já viu nos vídeos anteriores então esse cara aqui ó dependendo do dispositivo se ele for maiorzinho vai ficar maior então no título do filme não dá mais evidência a gente pode depois colocar um tamanho maior dele vamos ver o que faz falta vamos grudar aí tá tudo está tudo grudado tá tudo atado que nem diz está tri esse cara aqui vamos colocar para cima também para ele grudar lá em cima e daqui embaixo dá para a gente colocar 8 também para ficar no mesmo nível do espaçamento do anterior esse aqui também 88 para ficar bonitaço show de bola agora a gente tem que ver altura né 50 dp esse cara aqui é uma ideia vou botar math constraint também para ele ocupar o máximo possível nessa altura e esse cara aqui também nem quando a gente deixar assim vamos ver ó eu acho que já vai ficar melhor vamos testar tem que executar vamos lá eu não sei o que eu fiz com meu logcat que eu não consigo variar aqui eu acho eu acho que agora que eu perdi agora foi deixar só debug e exibir da aplicação tá você implantou aqui então a gente vai entrar na aplicação vamos ver se ficou melhor esse layout ó já deu uma ajeitada né vamos ajeitar essa data que tá feia ainda tá muito grande esse texto vamos tentar obter só o ano a partir daquela data o que onde é que a gente pode fazer isso bom vou fazer aqui né mas de que maneira esse cara que é objeto do tipo data né se a gente apertar control e deixar o mouse descansar em cima ele diz ó esse cara aqui é um tipo data para a gente exibir ele o que a gente pode fazer é criar uma função por exemplo por exemplo já tem um dentro tio aqui pode criar uma outra função e pensar na parte de componentização pode ser usado em outros lugares da aplicação até mesmo dos projetos né então tipo assim convert get year por exemplo né ele recebe um cara de tipo data e retorna uma string formatada né return calendar tem várias formas de fazer né uma delas é simple data format deixa eu usar esse objeto aqui e passar aqui o ano e dizer ó formata para nós aí formata quem a data ele vai retornar para nós uma string ele tá pintando aqui amarelo por exemplo aqui ó tem que cuidar aqui passar o locale que ele tá pedindo se a gente não passar o locale ele vai executar igual só que vai pegar o default que tá configurado na máquina virtual eu vou botar eu vou botar US aqui o Brasil Brasil não certo não tem né botar aqui agora bombou é isso aí vamos puxar esse cara aqui como é que a gente vai chamar vamos pegar do teu tio meter aí show vamos executar vamos ver o que vai acontecer tem muito log assim ó se tu colocar por exemplo aqui ó no filtros aparece tudo assim a coisa que o cara nem sonha que tem o android dá uns log louco aqui warnings error uma pessoa assim que não conhece acha que tá tudo dando pau assim na aplicação não mas aqui calma lá né isso aqui é log né nem tudo é para se atacar se preocupar ok olha só me apareceu 2002 é isso aí bom aí dá para te dar umas ajeitadas no sentido de de centralizar esse cara dar uns tapas né que são legais de fazer né rapidão vamos ver nosso tempo ah estamos grandão chegar aqui dá para usar a interface gráfica também para fazer esse tipo de coisa por exemplo não é tão podre essa interface do android aqui dá para te fazer um monte de coisa no gravity text align aí ó olha só que legal tudo pela interface gráfica vamos ver se não tem um gravity ó tem um gravity tá uma das ideias assim que geralmente eu faço eu coloco text align para esses text view boto para gravity e lá no na parte de gravity eu faço assim ó coloco o text align para esses text view center em alguns casos em alguns casos eu coloco o center vertical para alinhar no centro da vertical fica assim e end no final né dependendo do jeito que tu quer eu faço assim né dá para a gente também aplicar isso nos outros nossos labels esse aqui já está no meio mas a gente pode garantir que fique no centro vertical por exemplo só que tem que ver se o text align dele tá lá no gravity o negócio é vocês ir dando uma para quem está começando né dá uma fuçada assim mesmo que maior parte da o cara aprende fuçando né não tem ah pensa no aplicativo que tu goste começa a fazer eu faço assim né começa a fazer um aplicativo que eu gosto e vou utilizando alguns algumas coisas que eu tô aprendendo né assim que o cara vai crescendo né bom então aqui tá virando para landscape olha só apareceu o nosso ano centralizado basicamente é isso né para essa primeira parte no próximo vídeo a gente vai abrir abrir uma tela né a gente pode passar por intente esse objeto movie e exibir o overview dele ok beleza então